Olá, sejam todos muito bem-vindos à investigação criminal. Eu sou a Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo duas grandes mulheres, uma super perita, doutora Alessandra, uma grande advogada, doutora Michele, que vão me acompanhar no dia de hoje. Nós vamos trazer um caso muito triste que aconteceu em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, que vitimou um policial militar já reformado, o Noel. Inclusive, sete meses depois, o filho dele também foi assassinado. Foi feito um bom trabalho de investigação, eu quero parabenizar ali os delegados da divisão de homicídios da região ali de Cuiabá, inclusive nós recebemos aqui o doutor Caio Albuquerque, que nos concedeu uma entrevista, que nos explicou todo o processo de investigação e eles chegaram à figura da mulher do Noel, que é a Tatiane, como a mandante do crime. Inclusive, ela vai cooptar ali, vai trazer ali como o homem que vai fazer a execução um namorado dela ou o amante dela, não sei como é que nós vamos chamá-lo aqui, mas que é o Clayton. Eles, de fato, tinham uma relação. Mas eu não vou me alongar muito não, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Alessandra, para ela explicar para a gente que caso é esse. Olha, Carla, nós estamos aqui diante de um homicídio, né, cujo mandante é a esposa ou ex-esposa de Noel, a Tatiane. Eles estavam ali naquele processo conturbado de separação. Essa relação, na verdade, sempre foi muito conturbada, né? A família dele não gostava dessa relação porque houveram inúmeras traições, tá? Então, eles se afastavam, haviam traições, isso tudo era postado em rede social, depois ele perdoava, voltava, até que ele resolve se separar de vez, né? Ao invés de ir para a casa da mãe ou para algum hotel, ele quebra esse padrão de comportamento e ele passa a morar numa casa do irmão dele. O irmão dele cede para ele uma casa para que ele se afaste definitivamente de Tatiane. Inconformada com isso, ela acaba mandando matar Noel. Então, essa motivação aí seria porque ela queria a pensão dele, além do que ele estaria em um processo para receber uma indenização no valor aproximado de 300 mil reais. Então, essa seria a motivação. O executor é o Clayton, né? Um dos amantes ou ficantes, uma pessoa ali que ela tinha um relacionamento, tá? E ele executa Noel sob promessa de paga, né? Ele executa Noel quando ele está chegando em casa, né? Ele usa ali de uma emboscada com disparos de arma de fogo. E, posteriormente, é o mesmo Clayton que mata o filho de Noel, Noel Júnior, na frente da esposa e de sua família. E a motivação desse segundo homicídio seria porque Noel Júnior estava empenhado em descobrir quem teria matado seu pai. Por toda a investigação, né? Ele passa o tempo todo indo até a delegacia, ele passa o tempo inteiro coletando provas, coletando boatos, qualquer informação que pudesse auxiliar o departamento de homicídios de Cuiabá na resolução desse crime. Então, isso gera um segundo homicídio ao qual Clayton também, ele é condenado. Ele pega 22 anos e 7 meses também, né? Então, a gente tem aí mais um crime entre um casal, dessa vez a vítima é um homem, a mandante é a esposa e o executor é um amante ou ficante dessa esposa. E aí, doutora Michele, o advogado de defesa também nos concedeu uma entrevista, né? O doutor Wesley Robert. O que ele traz como informação? Ele diz o seguinte, o que acontece, né? O Clayton, ele mata o Noel pai e depois, 7 meses depois, vai matar o Noel filho. Por que que Clayton vai matar o filho se, a princípio, né, pela linha de investigação, né, colocada pelo advogado de defesa da Tatiane, o doutor Wesley, aquilo teria sido uma encomenda de uma organização criminosa por, enfim, por algum dessabor, o que também é muito estranho porque esse policial, inclusive, já estava reformado, né? Esse policial militar, ou seja, estava aposentado. E aí ele mata o filho. Mas aí ele pode alegar, não, vou matar porque o filho está chegando perto de mim, né? Então, mas é frágil essa linha de condução, né? E o que me chama muito a atenção é que o próprio delegado afirma, Tatiana, numa oitiva gravada, que Clayton diz, Tatiana me contratou e me prometeu um dinheiro, me prometeu valores. Ela não chega a dizer exatamente que quantia seria essa, mas ela deixa a entender que seria um bom dinheiro e que ele nunca recebeu. Então, eu queria discutir aqui com você porque é uma linha frágil da defesa, querer jogar esse crime em cima da organização criminosa. Até porque, de fato, não se levantou absolutamente nada que lincasse, Noel, alguma rixa com qualquer organização criminosa ali do local. Então, Carla, na verdade, esta questão sobre a motivação foi muito discutida nos autos. E eu creio que, inclusive, querer tirar a Tatiana deste cenário do crime provocou também essa outra discussão, olha, vamos trazer uma nova motivação. Se eu trago essa motivação relacionada à vingança, à rixa, à questão da facção, eu tiro a Tatiana do cenário do crime. Na verdade, existiu sim essa alegação, como nós já comentamos, mas comentaram, foi apurado nos autos que existiu uma questão relacionada ao Noel e ao Clayton. Quanto foi isso? Na época em que ele estava na ativa, ele teria realizado abordagens no Clayton, porque eles residiam ali na mesma região, todos se conheciam, bairro residencial que todos se conheciam. Então, foi levantada essa questão. Chegaram a apontar também que, dias antes do crime, houve uma discussão, uma briga entre eles em um bar. Então, teve essa motivação e nós tivemos a motivação relacionada à relação da Tatiana com Clayton, que, aliás, eles ficaram por um período em 2019. Ela teve um relacionamento extraconjugal com ele. Então, ficou essa discussão ali, justamente, que eu entendo como técnica de defesa, para justamente tirar a Tatiana do cenário. Mas os jurados entenderam que não foi relacionada essa rixa, essa questão de facção. Foi sim, os dois acertaram ali o cometimento, a prática do crime. Pois bem, por que a outra questão que você fez? Por que Noel Júnior foi preso? Veja, quando o crime se deu ali no calor dos fatos, logo após o crime, o delegado foi acionado e esteve ali no local. E foi muito importante essa chegada rápida do delegado ali no local dos fatos, porque ele disse que, assim que ele chegou, populares, vizinhos e familiares da vítima já apontavam para a Tatiana, a autoria para a Tatiana e também comentavam do Clayton. Então, você veja que, desde o início, a Tatiana e o Clayton já eram apontados como os criminosos, aqueles que praticaram o crime. A Tatiana como o mandante e o Clayton como o executor. Então, surgiu ali, começou a investigação a partir daquele momento. O delegado de polícia chegou a conversar ali no momento com a Tatiana e ele achou muito estranho o comportamento da Tatiana, porque a Tatiana não mostrava tristeza, a dor, aquela pessoa, a viúva, que estaria sofrendo pela morte do seu marido, do seu companheiro. E ela portava um celular. O delegado, atento ao comportamento dela e todas as falas de todas as pessoas que ali se encontravam, porque formou uma aglomeração ali, né? E todos apontavam para a Tatiana. Ele pediu que ela entregasse o celular e ela prontamente entregou, espontaneamente entregou o celular. Ali foram feitas as perícias no celular, extraídas as conversas que estavam ali. Veja, da prática desse crime, que se deu em 22 de agosto de 2020, até chegar ao autor dos fatos, quando se deu, quando se chegar ao autor dos fatos? Quando Noel Júnior foi morto. Na verdade, o seguinte, por que Noel Júnior foi morto? Noel era o filho do Noel pai, do policial da reserva. Após a prática do crime, veja, todos já apontavam para a Tatiana e todos apontavam para o Clayton. Só que não tinham provas, não conseguiam produzir provas. O filho, então, durante, logo após o crime, começou a ir à delegacia, faziam uma investigação paralela, era informante da polícia. Ele ia quase que diariamente à delegacia de polícia buscar informações sobre o caso. E veja, numa das vezes, o Noel Júnior foi ao local dos fatos, ali à região, conversou com vizinhos e verificou que no local onde o pai dele foi assassinado, tinha uma câmera em uma residência próxima. Ele conseguiu as imagens da câmera e ali ele identificou que o indivíduo, o que praticou o crime, havia corrido e entrado, subido numa moto junto com outra pessoa. Ele conseguiu identificar que aquela moto era uma moto bis preta e a final da placa era 61. Interessante que o Noel Júnior, ele pegou todas essas informações, já associando a questão que ele sabia que o Clayton tinha uma moto nessas características. Ele já sabia. E levou essas provas à polícia. Então, veja, o Noel Júnior foi primordial para se chegar... Foi fundamental para apresentar provas da autoria do crime relacionada ao Clayton. Então, assim que ele chegou a essa conclusão, a essa apresentação de provas, olha, o caso ali está esclarecido, vamos entender apenas a motivação, ele foi morto. Ele foi assassinado dentro da sua residência, na frente da sua esposa e do seu filho. Que é muito triste, não é? Exatamente. É muito perverso. E aí, para a gente continuar, vamos explicar para as pessoas onde fica essa região aqui no nosso país. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, aí a gente vai caminhar lá para o estado de Mato Grosso, aí nós vamos ali para a cidade de Cuiabá, nós vamos ali para a região onde o Noel foi assassinado, né? Que é na frente da casa do seu irmão. E aí eu vou fazer agora uma pergunta para a doutora Alessandra, que é o seguinte, o advogado de defesa, ele contesta muito as linhas de investigação, porque ele diz o seguinte, o delegado já partiu do princípio que a minha cliente seria a mandante desse crime e não abriu outras linhas de investigação. E aí, eu vou pedir aqui para a doutora Alessandra explicar, porque ela inclusive, né, como trabalha dentro da Polícia Técnico-Científica, a própria polícia demanda, né, a autoridade policial demanda o trabalho da Polícia Técnico-Científica. E quando isso acontece, é importante a gente, toda vez a gente ressaltar isso aqui, ela é acionada pela autoridade policial. Mas todo o trabalho que será feito ali, ele tanto vai atender a defesa, como vai atender a acusação. A Polícia Técnico-Científica, ela não está trabalhando para uma parte, ela está trabalhando para esclarecer aquele determinado crime. Inclusive, está trabalhando para dar voz à vítima, correto? Sim, exatamente. O perito, ele está mais próximo do juiz, nessa busca da verdade real dos fatos e da autoria, do que da promotoria ou da defesa. Tanto é que os peritos, eles estão sujeitos às mesmas normas de suspeição dos juízes. Então, o que o perito vai fazer é tentar levantar o máximo de elementos materiais, relativos àquele caso, relativos à dinâmica, à autoria e à materialidade, para saber o que aconteceu. A gente tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. O que aconteceu? Quem foi? Com que meios? Se houve auxílio? Toda aquela história do heptâmero de Quintiliano, ela ainda vale no raciocínio pericial. Então, quando a gente está procurando, a gente não está procurando provas contra fulano ou provas contra Beltrano. Chega lá, por exemplo, o celular, no caso dela, olha, degrava esse celular aqui. O perito vai procurar, ele vai procurar as mensagens apagadas, ele vai fazer toda essa degravação. Ele não vai selecionar as mensagens que possam acusar ou que possam defender. Claro que, numa conclusão de um laudo pericial, se a autoridade policial pergunta, existe alguma relação com o crime X ou existe algum contato com fulano de tal, o perito vai procurar e dizer, sim, está aqui. Não, está aqui. O perito vai selecionar aquilo que tem relação com o fato, mas a degravação, ela é feita inteira. Tanto das mensagens de redes sociais, de aplicativos de mensagem, WhatsApp, Telegram, fotos muitas vezes. Tanto daquilo que está lá, quanto daquilo que já foi apagado. Muitas vezes os peritos conseguem, até por um bom tempo, levantar essas mensagens. Então, o perito não trabalha para acusar, também não trabalha para defender. Existem peritos judiciais que podem trabalhar para acusação ou para defesa, mas a gente está falando de um outro serviço, é outra coisa. Um assistente técnico, por exemplo, a reforma do código trouxe oficialmente a figura do assistente técnico, ele pode ser contratado pelas partes. Esse perito, sim, ele é pago para ajudar na defesa ou para ajudar na acusação. Porém, os peritos oficiais, assim como o delegado de polícia, os investigadores, os papiloscopistas, têm como missão a busca da verdade real dos fatos. Tem que saber o que aconteceu, como e quem foi. São as três principais perguntas que a gente tem que responder. Então, essa tese de que ela foi perseguida pela polícia, não se sustenta, porque não é o objetivo de um inquérito policial. Não é, isso que é importante ficar claro, porque assim, quando essas narrativas começam a nascer, a gente tem que perder a fé na humanidade, porque não é o que vocês acabaram de falar aqui. Não é o trabalho da polícia incriminar um inocente. Não é o trabalho da perícia incriminar um inocente ou uma inocente. E tampouco é o trabalho do Ministério Público, acusar uma pessoa inocente. A gente já viu erros? Lógico que já vimos. O ser humano é passível de erros. Mas o trabalho, vamos dizer, desses agentes públicos é descobrir a verdade. E é lógico, aqueles que estão envolvidos no crime, eles não querem que a verdade seja descoberta. Porque sempre tem aquela ideia, né, que é mirabolante, que eu vou cometer um crime e eu vou sair ileso, eu vou sair tranquilamente. E a gente sabe que não existe crime perfeito. O que existe é crime mal investigado. Então, assim, as pessoas que têm essa mentalidade, que vão cometer crimes e vão sair aí livremente, elas deveriam repensar, né? Porque é melhor não cometer crimes. Até porque tem tanta tecnologia hoje. E é muito complicado. Porque, veja só, as câmeras, né, de um estabelecimento, conseguiram colocar esse Clayton na cena do crime. E é muito interessante. Porque você tem todo o trabalho da polícia, lógico que está na investigação atrás do, enfim, do criminoso, da criminosa ou dos criminosos, mas olha só o trabalho do próprio filho. E a gente já viu isso aqui muitas vezes, né? Porque os parentes, né, quando você ama de fato aquela determinada pessoa, você vai fazer de tudo para que a verdade apareça. Porque é muito triste. E eu vou até aproveitar, eu vou pedir aqui o trecho 1, que a doutora Marcele Faria, que é a promotora do caso, explica para a gente a questão da encomenda da morte. Você solta para a gente? E naquela semana, naqueles dias, o Clayton tinha brigado com o Noel numa mercearia. Então, o Clayton também estava com raiva do Noel. E devido à amizade que ele tinha com a Tatiana, o relacionamento que eles tinham preteritamente, numa conversa, a Tatiana fala, olha, você mata ele, que eu te dou uma recompensa. Há também na investigação que o Clayton, por ser policial militar, funcionário público, estava na iminência de receber uma indenização, parece-me que de 300 mil reais. Então, ela, diante da separação, ficaria sem atenção e também ficaria sem receber esse benefício que o Estado ia pagar em relação à vítima, Noel. E assim, com essas apreensões, a polícia começou a investigar, mas quem era mais indignado com a morte, não digo mais indignado, mas assim, que estava muito... O luto dele foi vivenciado na busca de encontrar o assassino do pai. Foi o Noel Júnior. Então, o Noel Júnior parou a vida dele para investigar quem teria matado o pai dele. Ele chegou na moto que os executores... Veja, a Tatiana não gostava do Noel Júnior, não tinha relacionamento com ele, proibia o pai de visitar os filhos. Os filhos não podiam vir na casa deles. E aí, o Noel Júnior, indignado com a morte do pai, começa a investigar. E aí, o que acontece? O Noel Júnior, ele começa a perguntar para os vizinhos, identificou uma câmera do estabelecimento comercial que captou a moto em que os algozes chegaram para matar o seu pai. O algozes e o Cleiton na presença de uma terceira pessoa. E o Cleiton é essa terceira pessoa, isso. E aí, ele identificou a moto que era uma Honda bis preta com um numeral neia-a-um. Quem tem essa moto? Quem tem essa moto? Quem tem essa moto aqui perto? É o Cleiton. Cleiton tem motivo para matar meu pai? Para matar o meu pai? Cleiton brigou com meu pai na mercearia. Até que um sobrinho do Noel vai conversar com um pintor lá, um pedreiro deles, e esse pedreiro fala para ele, ó, o Noel foi lá para a casa de uma pessoa, estava sujo, e falou que tinha acabado de matar o seu tio com a mando de Tatiana. Fala para esse sobrinho. Ou seja, nós temos essa história de um pedreiro que é uma testemunha-chave. Chave, que não foi encontrado, só falou durante a investigação, depois ele sumiu, nunca mais foi encontrado. E aí, e aí esse, o que começou a bater da seguinte forma, é o Cleiton, é, porque a Cleiton primeiro, Cleiton brigou com o Noel alguns dias na mercearia, motivo de briga de bar. Tá, mas e aí? Mas a moto também, que estava na ação criminosa, é uma Honda bis preta, final placa 61, quem tem uma moto dessa, Cleiton, e o que Cleiton faz no dia após o crime? Vende essa moto. Ele vende essa moto para uma terceira pessoa, que não sabia que a moto tinha sido usada para praticar o crime, e aí a polícia, com base nisso, olha, tinha essa testemunha falando que viu Cleiton, inclusive, a cunhada do Noel também tinha esse conhecimento, então virou um burburinho ali naquela localidade que o Cleiton matou o Noel amando de Tatiana. Mas peraí, doutora, que todo mundo sabia. O Cleiton conhecia o Noel? Conhecia, era do mesmo bairro, ele já tinha tido um relacionamento com a Tatiana, o Cleiton. Olha só, o que a promotora fala, aí eu já vou aproveitar, vou fazer pergunta aqui para as duas, tem um trecho aqui que a promotora fala que é muito interessante na hora que o telefone da Tatiana é apreendido pela polícia que ali haveria uma gravação inclusive dela afirmando que tipo, meu, perdeu ou ele já era algo assim, não vou me recordar agora e que essa fala estaria neste telefone e que inclusive isso foi extraído, né, o que ela deixa a entender que o telefone mesmo desligado estaria capturando esses sons, né, esses áudios e que a perícia depois inclusive traz esse material todo para a investigação, certo? E aí, tem um dado aqui, doutora Michelle também, que é muito interessante quando ela fala que é o seguinte, a defesa alega não, que não foi, né, verificado uma outra linha de investigação, correto? Mas conforme a promotora está nos explicando aqui, olha o tempo que é passado, inclusive isso comprova que investigações estavam sendo feitas, até que num determinado ponto, essas imagens chegam, né, nas mãos da polícia, o que comprovam que Clayton estava com sua moto no local onde o disparo tinha acontecido, ou seja, e ele vende a moto numa tentativa de forjar, né, vamos dizer ali, todo o trabalho da polícia, ou seja, sumindo com provas porque ele sabia que de alguma forma aquela moto poderia chegar até ele, correto? Sim, uma das falas de Tatiana, ela diz, é, morreu mesmo, não estou nem aí, eu quero saber da minha pensão, né, em outra parte da degravação, ela fala com outro amante que não é nem o Clayton que ela diz para ele ficar tranquilo porque até dezembro nenhum dos dois vai precisar trabalhar. Ela trabalhava como enfermeira mas ela já não queria mais trabalhar, né, nitidamente ali a intenção dela era viver da pensão de Noel, né, e dessa possível indenização que ele estaria para receber ali, né, então, é, tem muita coisa que a investigação levantou, né, que vai de encontro com ela ser a mandante, né, foram sete meses de investigação, claro que essa foi a linha que se concretizou, né, que começou ali no local do homicídio que é muito importante quando a autoridade policial está no local junto com os peritos já são levantadas as informações técnicas, já levanta as informações que vem ali da comunidade, não é raro o autor estar no local, tá, isso é muito importante, por isso que essas questões comportamentais por mais que muitas vezes elas não possam ser usadas como meio de prova no tribunal do júri, isso não escapa para a polícia, né, maior parte do nosso comportamento ele surge, né, ele se desenvolve de forma inconsciente, então quanto mais tenta disfarçar, pior fica, e isso não passa abatido pela investigação, muitas vezes não dá para o investigador escrever no relatório, olha, fulano agiu de modo estranho, estava olhando de um jeito esquisito, não, mas isso muitas vezes vai ajudar a conduzir as linhas de investigação, porque quando chega a polícia no local, quando chegam os peritos, a gente não sabe o que aconteceu, a gente tem que descobrir do zero, para cada crime a gente tem que descobrir do zero, então todas as informações são importantes, as informações técnicas e as informações que vem da investigação, né, então você pega uma equipe experiente, isso não vai passar, o comportamento dela de discutir com o filho sobre quem ia ficar com a moto, não vai passar, a frieza ou um choro falso, né, nas redes sociais ali que já estavam sendo vistas pelos agentes, ora ela dava uma de viúva triste, ora ela dava uma de milionária feliz, né, porque ela já estava contando com essa pensão, ela já estava contando com esse dinheiro, então isso não passa abatido. Você sabe que me lembrou até aquele caso dos irmãos Hernandes que aconteceu nos Estados Unidos e eles acabam sendo pegos na hora que eles começam a gastar o dinheiro, né, dos pais, é lógico que é completamente um outro contexto, né, aqueles meninos sofriam abusos horrorosos e de fato, né, nos Estados Unidos ficou comprovado que a defesa foi cerceada porque lá é diferentemente daqui, inclusive o promotor que é o District Attorney, ele é eleito pelo povo, então o povo gosta de eleger, né, promotores com muitas condenações, então estava no fiel da balança aqui, né, um caso midiático e aquilo seria muito importante para aquele promotor, né, então ali sim a gente viu algo um tanto quanto tendencioso que eu não consigo enxergar aqui, não é isso? Eu acho interessante, nós vimos, chegamos à autoria dos fatos, ao executor, o Clayton, e como nós chegamos à Tatiane, até então nós tínhamos, né, burburinhos, aquelas provas, né, aquelas provas que vinham, a prova no telefone, a degravação, todas essas, todas essas provas, mas nós não tínhamos, como nós inseriremos, em que contexto a Tatiane entra nesse crime e qual foi o contexto? Quando surgiram as provas? Quando o Clayton foi preso, assim que ele foi preso, ele, no seu interrogatório, que como você bem disse, foi gravado, filmado, ele abordou o delegado de polícia da seguinte forma, antes mesmo de ser indagado, ele perguntou, o que que deu para a Tati? O que que aconteceu com a Tati? E aí? Deu para ela querendo dizer, a Tati foi pega, a Tati também foi presa, o que que aconteceu com a Tati? Então, ali naquele interrogatório, ele esclarece toda a atuação dele, inclusive da Tatiane. Então, ali está comprovada, ali mostra, né, comprovado juntamente com todas as provas produzidas ali e no processo também a participação da Tatiane. Então, é inequívoca a participação da Tatiane como mandante do crime, porque o próprio Cleiton assim afirmou. E ele se indignou que, após executado, após chegado à prática do crime, à consumação do crime, ele não recebeu a sua promessa de paga, o dinheiro que ela ficou de lhe entregar. Tanto que ele disse que ele iria atrás dela e usou a expressão para detoná-la, porque, segundo o delegado de polícia, verificou-se também que a esposa, a mulher companheira do Cleiton, estava grávida de nove meses, então, eles estavam devendo, eram questões financeiras, tinham débitos financeiros. Então, chegou a este cenário. Então, ali estava o cenário da Tatiane no crime. Inclusive, ele mencionou que a Tatiane o ajudava na prática de outros crimes. Muito interessante. Colaborava na prática de outros crimes. Ele disse exatamente isso. Interessante que a Tatiane foi presa dias depois do Cleiton, porque ali já tinha todas as provas. O cenário probatório estava completo. Interessante, Carla, só desculpa. Lógico, fica. é que você vê que o Cleiton ele confessa na delegacia, mas durante a instrução processual, quando ele foi interrogado ali no processo, na primeira vez que ele foi interrogado, ele permanece em silêncio. Em plenário, ele nega tudo. Então, você vê como esse trabalho inicial da polícia foi primordial ali no calor dos fatos. Todas essas provas produzidas, né, doutora? no calor dos fatos, elas são muito importantes. Não, sim, você sabe que vários delegados e delegadas, né, eles nos confirmam aqui, né, que muitas vezes, né, os réus, eles acabam confessando seus crimes, né, eles contam muita coisa, o que a gente chama aqui em off, né, ali para os investigadores, para o delegado, e que na hora aonde a oitiva oficial será feita, né, eles se calam. E aí já vem ali uma instrução do próprio advogado para não falar muito, para falar o menos possível, e eles vão explicando, olha, a gente sabe de muita coisa, mas infelizmente não adianta, né, que seria aquela, a conversa, vamos dizer, de corredor, ou uma conversa que não é oficial, ela não pode ir para os autos, mas o policial já tem essas informações, a questão toda é como fazer, né, com que essas informações se tornem oficiais e não oficiosas, porque se não forem oficiais, elas não podem inclusive fazer parte ali do júri, né, então, e a gente sabe que o próprio advogado de defesa vai instruir o seu cliente a ficar calado, a não produzir prova contra ele, a falar o menos possível, a não ser que aquele criminoso tenha muita vontade de se entregar, né, que ele seja um Jeffrey Dummer, mas caso contrário, a gente sabe que começa de um jeito exatamente como você falou e vai terminar de outro no sentido do depoimento e vale lembrar também que o réu, infelizmente, eu acho isso um absurdo no nosso país, né, acho uma excrescência, ele pode mentir, eu acho que a gente tinha que mudar um pouquinho a nossa legislação, então, se ele não quer produzir prova contra ele, que ele tem esse direito constitucional, inclusive, então ele fica calado, se cale, né, mas não atrapalhe, né, toda a condução da investigação, em outros países, quando isso acontece, é perjúrio, tem um aumento da pena, entende, assim, eu não consigo entender a questão da mentira, né, a mentira, ela é muito nefasta, inclusive, no próprio, ela cria muita confusão, né, na verdade, Carla, como, né, explicando, nós temos, nós vemos bastante, essa confusão em processos que são julgados pelo júri popular, então, geralmente, nesses tipos de processos que vão ser julgados, que serão julgados por sete pessoas da sociedade, tem essa confusão, e cria-se uma confusão, então, certo momento, fala isso, muda a abordagem, muda a tese, tumultua mesmo no processo justamente para causar essa confusão e essa dúvida, levantar dúvidas aos jurados, então, geralmente, é comum mesmo essa estratégia de defesa. Tanto é que o delegado até filmou, porque ele já esperava, ele vai confessar, depois ele vai escalar, depois ele vai negar, depois ele vai alegar a tortura, a gente vê isso acontecer, né, principalmente quando não dá para atacar as provas do processo, vai atacar o delegado, vai atacar o inquérito, vai atacar o laudo, vai atacar o perito. Você tira o foco, né, daquela prova primordial, então, não tem como se falar que não há provas, porque nós temos provas, então, você tira o foco das provas, de tudo aquilo que vai condenar, né, possivelmente, e tumultua o processo. E tenta invalidar essas provas, né, tenta convencer o jurado de que, olha, essa prova não vale, por quê? Aí você cria uma história em cima, né, porque quem vai julgar não necessariamente são técnicos, não necessariamente são pessoas que têm hábito de lidar com a lei, hábito de lidar com ciências forenses, são pessoas do povo, são pessoas da sociedade. Então, se você conseguir confundir essas pessoas, indube o pro réu, né, doutora? Exatamente. Se essas pessoas ficarem em dúvida, elas podem não condenar aquela pessoa e ele sai pela porta da frente. É importante aqui como advogada até ressaltar que nem sempre isso acontece, nem sempre isso é estratégia, tá? Mas pode ser de alguns advogados adotar essa estratégia. Mas não é... Eu tenho visto a ser a pior das estratégias, porque não está dando certo, né? É, não dá certo não. Não está dando muito certo. Não está dando não. Eu também acho que não é uma boa estratégia. Melhor estudar um pouquinho mais. Não, eu acho que sempre quando você reza com a verdade, por pior que ela seja, e assim, o que eu vejo, a sociedade não gosta de ser enganada. Então, assim, você cria uma revolta, né? Porque o crime já é revoltante. Aí você ainda cria uma mentira, né? Você me chama de tolo ainda. Porque assim, a primeira resposta é para a família da vítima, depois a segunda resposta é para a sociedade. Então, assim, a mentira, ela é muito nefasta, ela é muito ruim. Eu acho assim, o papel do advogado de defesa não é defender crimes, né? É defender o devido processo legal, né? Que todo mundo tem direito a isso, né? E ele é necessário. Exatamente. Para que a gente não cometa nenhum tipo de erro, nenhum tipo de abuso. Trazer uma outra visão daquilo. Exatamente. buscar atenuantes, buscar outras circunstâncias. Exato. É por isso que é importante não generalizar também, né? Exatamente. Na maioria dos casos, isso não acontece. Então, quando um crime aconteceu, esse crime precisa ser esclarecido. A gente não está falando de um, mas são, na verdade, de dois. É um pai e um filho, né? Um filho na busca pela verdade do que teria acontecido com o seu pai. E por pouco ela não morre também. Exatamente. Aí eu vou pedir o trecho 3 do delegado, o doutor Caio Albuquerque, para a gente soltar aqui, que ele fala, né, da questão da premeditação. Eu perguntei, Cleito, você tem envolvimento na morte do Noel? Ele falou, tem. Aí, ele passou a contar. É que tinha, e já falou que ela tinha também envolvimento com o mandante. De pronto. Que ele tinha envolvimento com ela, que tinham ficado em 2019, 2020, cerca de duas ou três vezes. Esse ficado é um relacionamento amoroso, assim? É, ficante. Ficante. Tá? Até perguntei, mas vocês chegaram a ponto de ter relações sexuais? Sim, tiveram. Então, por mais de duas vezes. Inclusive, ele reporta que em uma oportunidade pretérita, ela disse, ela até, de certa forma, ajudou ele em outras condutas criminosas, envolvendo até a arma. Uma coisa apartada. E ele disse que ela falava que queria ficar com o dinheiro do Noel e que se ele pudesse ajudá-la. Isso não foi no dia. Foi nas conversas que eles tiveram meses antes, mas assim, conversava um dia, depois inovava a conversa. Esse interrogatório dele acontece quando, mais ou menos, doutor? No dia da prisão. E esse dia da prisão é setembro, assim, mais ou menos? Foi. Se a gente considerar um mês depois desse tempo. E aí ele falou que sim. Aí a pergunta, porque o mandante é assim, o mando é a paga ou a promessa de recompensa. São o que a gente chama as elementares do tipo, as palavras obrigatórias que a gente precisa comprovar. Falei, houve um pagamento? Ele falou, não. Houve uma promessa de pagamento? Porque tanto faz. Pode haver a precisa entrega do dinheiro ou algo do tipo ou prometer. Dá na mesma. A qualificadora é clara. Então, ele falou, houve a promessa. Ela falou, se você executar, a expressão é, eu coloco algo de bom, um trembão na sua mão. Não tinha uma quantia especificada? Não, não. Eu coloco um trembão na sua mão. E aí, encontrava, eu ouvi essa proposta, encontrava de novo essa proposta, até que no dia, o Noel vai até o distrito da Guia, na região metropolitana de Cuiabá, é um distrito. E lá, a Tatiane já sabia que ele estava lá, porque nos autos ficou revelado. Ela mesmo disse depois, a uma das testemunhas, que ela sabia que o Noel esteve na Guia, então, ela já estava monitorando ele, de maneira que o Clayton ia com parça, porque ele não executou sozinho. isso é fato. Digo os disparos. O Clayton já estava como se fosse uma espécie de tocaia perto da casa. Ah, então o crime acontece no mesmo dia que o Noel vai até esse distrito, é isso? A Tatiane tem conhecimento que ele está lá, isso é incontroverso. Vai fazer o que no distrito, doutor? Ele foi lá almoçar, porque ele tinha parente lá. Ah, até porque ele era um ex-policial militar. Isso, ele foi lá almoçar e ficou lá à noite, ele voltou e tinha até o projeto de voltar para esse distrito da Guia no domingo. Aconteceu. Mas assim, o Clayton sabia que o Noel não estava na casa e estava chegando. Obviamente, por informações dela. Ou seja, temos aqui um crime premeditado. Premeditado. E organizado. E organizado. E olha só que interessante, né, que o delegado explica aqui, né, O próprio Clayton entrega tudo. Que, de novo, cai por terra, né, toda a linha da defesa. Porque, primeiro que fica-se comprovado que Clayton tinha, de fato, um relacionamento com Tatiane. Inclusive, de alguma forma, já havia ajudado ele em outros crimes ou delitos, né. Isso não fica bem claro. mas ela já tinha tido alguma participação. E aí, tem um dado que é muito interessante que é a questão do dinheiro, né. Que eu acho que todo esse crime foi motivado por dinheiro, né. Ela queria ficar com esse possível, ela queria ficar com esse possível valor que ele viria a receber. E aí, a promotora também fala que ela estava como guardiã dos direitos do Noel, né. Como, porque ele havia passado por um período, enfim, tinha ficado internado, ele tinha, enfim, pelas questões do trabalho policial, quase como se fosse um burnout ali, né. Ele entrou numa estafa profissional e ela que, ela estava, como é que é o nome? Interdição. E ele sofreu curadora. Ela entrou com interdição e ela era curadora. Então, e aí, ela entra com a interdição dele e passa a ser a curadora, ou seja, né, é o lobo cuidando dos ovos da galinha. Então, assim, ela está como curadora, ela, se acontece alguma coisa com ele, ela vai passar a receber o dinheiro, correto? Aí, eu já vou pedir para a doutora Michelle explicar que tem só um detalhe, né, para as pessoas que cometem crime, elas esquecem que quando elas são colocadas, né, na linha do crime, né, pode ser a mandante ou a executora ou o que quer que seja, ela se torna indigna. Ou seja, aquele dinheiro não vai, inclusive, mais para ela. Ela perde o direito à herança. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aconteceu, inclusive, com a própria Elis Matsunaga. E você veja que interessante, Carla, ela era curadora dele, ela era responsável por toda a administração da vida dele, ela quem recebia o dinheiro, a aposentadoria dele. Por que será que ela mantinha todos os parentes longe? Ela brigou com todos os filhos, com os parentes, não permitia que o Noel tivesse contato, fosse visitá-los, ela não queria esse contato dele com os filhos. Por quê? Por qual razão? Quando ela percebeu, veja, ela estava acostumada a brigar com o Noel, essa briga de casal. Era um, aparentemente, era um relacionamento tóxico, inclusive, ela, em uma das festividades ali com os amigos, algum encontro com os amigos, ela chegou a agredi-lo na frente dos amigos. Então, era um relacionamento turbulento. E ela expunha publicamente, sem qualquer temor, todos os relacionamentos extraconjugais nas redes sociais. Então, veja, ela estava acostumada a viver brigando nessa conturbação. E por várias vezes, o Noel saía de casa, como a doutora disse no início. ele saía de casa, ia morar um período na casa da mãe, ou no hotel, ele ficava em outros lugares. Mas ele retornava, ele perdoava todas aquelas traições e voltava a ficar com ela. Quando ela percebeu que ele saiu de casa e passou a morar, a residir na residência do irmão, numa propriedade do irmão dele, ela viu que ali ele não voltaria mais. Então, ela viu que era definitivo. Então, ela deixaria de ser a curadora. Ela, inclusive, deixaria de ser a curadora, ele iria se separar, ela ia perder aqueles valores. Ele deu controle sobre a vítima. Exatamente. A gente percebe exatamente o ciclo tóxico ali de valorização e descarte que acontecem em toda a relação abusiva. tem o love bombing, agressões, aumento de tensão, agressão, aí vem a violência extrema no caso de traição, no caso de ela mesmo agredi-lo fisicamente na frente dos amigos, aí se arrepende, pede desculpas, vira mulher perfeita, a tensão começa a aumentar e de novo esse ciclo. Quando ela percebe que ele sai desse ciclo e rompe aquele padrão de comportamento que ela estava acostumada, ela percebe que perdeu o controle sobre a vítima e aí ela se desespera. Exato, e você vê que a família dele estava apoiando essa saída porque todos presenciavam todos esses fatos, entanto que o irmão dele cedeu, olha, fica na minha propriedade. E eu acho que é importante a gente trazer essa informação inclusive para desconstruir essa linha de que ele estava sendo caçado pelo crime organizado local que ele era um arquivo que deveria ser apagado porque é uma narrativa que foi criada e eu acredito que o bom trabalho inclusive tanto da polícia técnico-científica como da investigação do delegado que presidiu o inquérito descartaram isso porque olha a quantidade de informação é muito estranho essa mulher ser curadora dele estar ali em conluio com esse Clayton e simplesmente não saber de nada não fazer nada porque vamos aqui pensar meses antes inclusive o próprio Clayton diz que eles estavam se relacionando ela tinha um relacionamento com ele então assim se de fato ela não queria fazer mal para o Noel ela só queria se relacionar com o Clayton ela inclusive tinha ali uma força bastante grande para não deixar com que ele fizesse nada para o seu atual marido mas aí começa a aparecer esse outro vamos dizer esse outro quebra-cabeças aqui que não aí tem um valor para ser recebido tem a pensão dele ele sai definitivamente de casa ele passa a voltar a conviver com a família coisa que ele não fazia antes porque ela de certa forma não permitia entende? o cerco para ela vai se fechando ela começa a perder as vantagens de estar controlando ele de uma forma mais falando de uma forma mais comum ela perde o domínio sobre aquela vítima e ela percebe que de fato aquele isolamento que ela tinha produzido já não está mais funcionando a família está apoiando ele volta a se relacionar com a família ele tem uma quebra de comportamento naquele ciclo então ele não fica num hotel para ficar uns dias depois voltar ele realmente vai morar definitivamente em outro lugar isso para ela representa uma quebra representa a perda do dinheiro na cabeça dela ela perdeu aqueles 300 mil reais na cabeça dela ela perdeu ali a pensão então tem toda aquela somatória de motivos percebe? a briga no bar com o Clayton a perda a promessa de paga então a gente soma tudo isso para ter esse desfecho e sabe o que é muito interessante dessas duas mulheres maravilhosas que estão aqui na minha frente que tanto a doutora Alessandra como a doutora Michele são apaixonadas por estudar a mente do criminoso a doutora a doutora Michele que faz um excelente trabalho estudando esse transtorno essas pessoas que tem o transtorno antissocial nossa querida doutora Alessandra que está estudando vai ser mais uma fera na área de psicologia forense já estou entregando aqui falta metade ainda dando spoiler mas é importantíssimo porque quando você entende a cabeça e a motivação todas as pecinhas vão se fechando inclusive para uma condução aqui de como é que vai ser feito todo o trabalho da promotoria aqui você vai entendendo as pegadas que o criminoso ou a criminosa vão deixando na cena do crime você vai entender olha isso aqui faz parte desse padrão isso é muito interessante e eu vou aproveitar eu vou pedir o trecho 2 que o advogado alega que o Clayton foi torturado por policiais agora o que eu acho estranho é que ele não é advogado do Clayton então vamos deixar isso muito claro ele é o advogado da Tatiane então solta aí esse trechinho para a gente para a gente falar aqui o Clayton ele foi preso meio dia e meio mais ou menos sabe que hora que o Clayton ficou meio dia e meio uma hora de que dia doutor sabe que hora de qual dia que ele foi preso foi foi um ano quase um ano depois da morte a gente está falando já em 2021 né isso e nesse período que ele foi preso ele foi preso no período de em torno de meio dia e meio uma hora sabe que hora que ele chegou na delegacia chegou às 5 horas da tarde quase escurecendo aí quando ele chegou a própria mídia filmou ele e ele estava com o rosto inchado foi fruto de inclusive de perícia técnica foi feito exame de corpo de delito e foi constatado que ele sofreu agressão e a esposa dele que estava com ele lá na casa também foi ameaçada e com agida de ser presa então nós acreditamos e o Clayton deixou bem claro no depoimento dele judicial que já é um depoimento prestado perante uma autoridade a judiciária onde não há não há coação ele negou que a Tatiana tivesse qualquer tipo de participação e mais quando eu digo que não havia nenhuma prova contra a Tatiana e isso eu perguntava o próprio depoimento do Clayton lá na delegacia ele deixou isso claro e vou te mostrar ele falou o seguinte não sei essa relação dos dois lá não doutor ela não mandou né ela estava estilo planejando já né falando né que queria mas mandar sim não mandou mas tinha essa intenção ele continua mas assim né doutor nos passados de fato já encrencou comigo o Noel estilo tu tomou autos treineu tomava e dava pro sei lá né eu vou falar pro pro motivo pra matar o Noel muito assim no passado sim né ele jogava sujo e ainda quando o delegado ainda questionou e perguntou se ele matou o Noel ele falou assim porque ele matou o Noel ele disse assim não é pelo fato de mulher e por causa de dinheiro não por causa que ele bateu na minha cara e o senhor e o senhor já pega desde aí né de menor e de maior bateu na minha cara e nessa que bateu foi parando com esses trem dele mas já bateu na minha cara e tomou os trem meu né doutor aí aí fica a paia ele ficava rodeando perto de mim estilo pertinho o próprio Clayton quando foi ouvido na delegacia ele esclareceu que não foi a Tatiana que matou mas o problema é que o delegado ele não ele não focava em outra pergunta ele não falava assim tá mas você tá falando que a Tatiana não matou então quem matou não ele não fazia isso sabe o que ele perguntava mas a Tatiana te pagou quanto que ela te pagou as perguntas eram sempre direcionadas para acusar a certeza dele era tanta do delegado que ele esqueceu de produzir as provas não tem provas contra ela tanto que as testemunhas ouvidas em juízo tanto na fase de instrução quanto na fase de júri todas elas todas é ouvir dizer eu ouvi dizer que foi eu ouvi dizer vamos voltar aqui essa questão da tortura policial né e eu gosto muito da fala do doutor Caio do delegado que ele deixa muito claro o seguinte se houve algum abuso precisa ser apurado né mas ele também deixa muito claro que todo o interrogatório do Clayton foi gravado do começo ao fim e foi o interrogatório espontâneo né na verdade a fala dele foi espontânea como a doutora Michelle aqui muito bem falou ele já começa perguntando o que que aconteceu para a Tati que caiu para a Tati e aí vou perguntar aqui para a doutora Alessandra essa questão né porque assim a defesa traz aqui a defesa da Tatiane esse lapso temporal o que precisa ficar comprovado no processo que isso de fato aconteceu está dizendo de meio dia né e meia até praticamente quase seis horas da tarde quer dizer ficaram o que passeando com o suspeito isso tem que estar no talão né quando a viatura para e aborda alguém ou vai colocar qualquer pessoa dentro coloca no talão da viatura né então o que é esse talão né quando a gente começa a trabalhar a gente avisa lá para a central quem é a viatura qual placa quais são os componentes que estão dentro dessa viatura e isso é procedimento obrigatório da polícia né então se você para aborda alguém ou a famosa mãozinha né para para ajudar alguém tudo isso você pega o rádio e comunica aqui em São Paulo é o CEPOL em Cuiabá deve ser outro nome mas de qualquer forma é uma central de informações né então além disso aqui nós temos GPS em todas as viaturas você consegue rastrear a viatura segundo a segundo acredito que lá também né por que o advogado não trouxe isso e outra abordou prendeu vamos levar para a delegacia quando chega na delegacia existe toda uma parte burocrática de qualificação será que essa pessoa tem o documento que a identifique né uma identificação civil existe esse documento qual BO tudo isso tem que ser documentado então isso às vezes pode levar horas até que toda a parte burocrática toda a sala de entrevista esteja pronta para que isso comece né então não é uma coisa de bate pronto pega meio dia meio dia 15 está começando né então às vezes as coisas de fato demoram dentro de um distrito policial às vezes a PM chega com com um caso para fazer BO ou uma pessoa do povo chega para fazer um BO se está rolando um flagrante ali isso pode demorar porque são muitas ocorrências um flagrante ele não pode parar para ouvir determinada pessoa né então a gente tem que ver quais foram essas circunstâncias né esse delegado ele estava lá ou ele estava em diligência será que não teve que esperar o delegado retornar né essa equipe que foi fazer essa entrevista esse interrogatório estava no distrito ou estava em outra diligência de outro caso porque muito se engana quem acha que a gente pega um caso começo meio e fim aí vai pegar outro caso não é assim é tudo junto e misturado cada equipe tem inúmeros crimes para responder inúmeros homicídios inúmeros estupros roubos latrocínios sequestros as coisas acontecem em paralelo né que aqui a gente traz de uma maneira lógica de uma maneira fluida mas a realidade não é assim por isso que eu adoro a doutora Alessandra olha o que ela está passando para todo mundo por que eu joguei essa pergunta para ela exatamente gente ok pegaram ele meio dia e meio é o que ela falou ele pode chegar até né a delegacia de polícia e tem que ficar aguardando porque certamente ele primeiro vai passar por todo um processamento de fotos digitais enfim um monte de coisas vai se ligar para saber se ele tem advogado de defesa se ele não tem para perguntar é o que ela falou o delegado estava lá ele podia estar numa diligência fora o delegado podia estar num outro caso então tem que aguardar o delegado terminar um para começar o outro né então ele vai ficar aguardando né que chegue automaticamente já começa o interrogatório né é por isso que as pessoas às vezes demoram para fazer um BO quantas pessoas já reclamaram para você que levaram 3, 4 horas para conseguir registrar uma ocorrência porque tinha uma fila de gente fazendo né quantas vezes a gente já viu até na mídia um corpo em via pública esperando a perícia por 3, 4 horas sim é porque não dá para atender de imediato as equipes estão empenhadas em outros casos né a quantidade de casos que a gente tem é absurda é que essa narrativa acaba confundindo as pessoas não é as pessoas parecem assim nossa quem está ali no dia a dia não tem noção do que é uma delegacia de polícia e ele tinha um machucado assim inclusive a pessoa quando ela é processada não é doutora Michele ela passa ela vai até o instituto médico legal para fazer o corpo de delito não é isso? exatamente para justamente verificar se ela passou por algum né algum constrangimento tem alguma lesão ou possivelmente passou por alguma tortura sim cada vez que o preso se move de lugar né da delegacia para o CDP do CDP para qualquer outro lugar ele necessariamente passa por exame de corpo de delito para ver se ele tem alguma lesão para ver se ele sofreu algum tipo de tortura justamente por conta disso tanto para manter a integridade do acusado né para evitar esse tipo de prática quanto para evitar esse tipo de alegação posterior muito bom agora o advogado de defesa também tenta desqualificar o celular da Tatiane como prova porque ele diz que aquilo não foi obtido de forma legal aí eu vou pedir para a doutora Michelle nos explicar exatamente uma das até do pedido dele de nulidade do processo vem em razão da ilegalidade da prova produzida em razão da apreensão desse celular o que aconteceu o delegado de polícia quando chegou no local dos fatos veja em via pública ali estava Tatiane também e ali ele pediu perguntou se ela poderia lhe dar o celular e ela sem problema algum lhe entregou espontaneamente então essa questão chegou a ser discutida mas é ilegal não é ilegal o advogado de defesa alega que a nulidade está em o fato do delegado ter pego o celular e ele mesmo ter manuseado o celular parece que segundo informações houve-se apuração desta questão e não se verificou a ilegalidade da apreensão na verdade o delegado recolheu o celular tá não foi numa busca dentro do interior de uma residência e ele encaminhou para a perícia fazer a degravação e trazer todo o conteúdo ali daquele celular então essa questão da ilegalidade legalidade da prova parece segundo informações que ela foi discutida e não foi verificada a ilegalidade segundo o delegado de polícia inclusive porque o delegado só pede a degravação depois que o juiz autoriza exatamente ele aguarda essa autorização judicial então ele tomou ali todas as providências para que essa prova não fosse anulada segundo o advogado de defesa o delegado fez esse serviço de olhar o celular da acusada Tatiane e aí tem uma fala dele que eu do advogado de defesa do doutor Wesley que eu tendo a concordar eu vou dizer para vocês qual é quando ele fala da questão da posição da defesa e do ministério público dentro de um plenário ali de júri que o ministério público ele tem vamos dizer um status porque fica ao lado do juiz maior do que a própria defesa inclusive porque como a gente aqui já explicou muitas vezes o conselho de sentença é composto por sete jurados que são escolhidos aleatoriamente são pessoas do povo e que o que acontece quem está ali olhando parece que a acusação tem um peso maior e a defesa está negligenciada e aí é só para trazer um comparativo como é nos Estados Unidos ninguém fica do lado do juiz o juiz ele está aqui na frente e nós temos aqui o mesmo espaço para defesa e para promotoria eles têm espaços iguais então aí vai ter um púlpito aqui onde as testemunhas vão subindo para falar e tudo mais mas a defesa está de um lado e a acusação está do outro e aí eu queria saber é muito mais uma questão de filosofar a questão do direito aqui o que vocês acham em relação a isso porque não é o primeiro que reclama eu já ouvi inclusive de várias pessoas inclusive que não são do direito que acham que esse vamos dizer essa questão deveria ser mudada ou isso realmente não faz diferença o que vocês pensam não, não tem como falar que não faz diferença o promotor ali está ao lado do magistrado ele é como se sem falar já dissesse que ele estava ao lado da justiça então existe essa questão inconsciente pode sim influenciar mas veja o Ministério Público também pode pedir absolvição então ele está ali como guardião também do direito inclusive do réu ele pode pedir a absolvição do réu ali que foi submetido a júri popular e nessa questão em específico o advogado de defesa ele levanta outra questão também que é de se pensar veja as pessoas que estão ali constantemente que se alistaram para participar do júri elas constantemente estão ali naquele ambiente e elas já conhecem o promotor de justiça o advogado de defesa não ele vai uma vez defender um cliente ou outro e o promotor de justiça está sempre ali então ele também relata isso que é muito comum geralmente em cidades pequenas então os jurados acabam conhecendo o promotor de justiça mas como eu disse o promotor de justiça está ali para inclusive defender o réu ele defende a sociedade mas no caso que ele entender que o réu deve ser absolvido ele vai defender a absolvição do réu é mas eu acho que essa eu penso nessa questão dessa organização ela deveria ser repensada sabe porque eu acho que assim tudo tem que ser tão transparente para não deixar nenhuma pontinha de dúvida né ah teve um espaço maior está do lado do juiz do magistrado então ele representa a justiça como se o outro lado a defesa não representasse né eu acho que seria de bom tom mudar essa configuração né eu trouxe a dos Estados Unidos porque é aquela que eu conheço bastante inclusive eu já fui até jurada lá nos Estados Unidos também então o que acontece eles realmente ficam sentados lado a lado né em mesas elas tem o mesmo tamanho né e é lógico pode estar pode ser composta por um número X de pessoas ali de um lado e do outro os jurados estão aqui o juiz está na outra ponta então não tem aquela sensação de que sabe um está tendo algum benefício em relação ao outro mas eu acho que é só para a gente trazer porque ele trouxe essa informação outros advogados também já falaram muito sobre isso a gente escuta muito a sociedade por que que não muda essa configuração acho que seria de bom tom é uma coisa para se pensar não é sim outra coisa que eu vejo que alguns advogados comentam até comigo é essa questão de troca de defesa né às vezes um advogado pega um processo enorme e ele tem muito pouco tempo às vezes o advogado de defesa que está ali tentando ir ali pela verdade pelo justo o réu não aceita às vezes a melhor estratégia é se declarar culpado e o réu não aceita então às vezes ali no decurso do processo perto do julgamento ele resolve destituir a defesa e colocar outro né e aí esse outro tem um problema porque ele não conhece os pormenores né então acho que esses prazos também poderiam ser pensados a gente já viu isso aqui há pouquíssimo tempo aconteceu com a família Gonçalves né virou meio que um circo aquele começo daquele júri as pessoas acham que o advogado de defesa tem a obrigação de provar a inocência quando na verdade não é isso ele está lá para garantir o devido processo legal né vai garantir ali que todos os direitos sejam preservados e às vezes a estratégia é se declarar culpado mesmo vai fazer o que e aí eu vou pedir aqui para a doutora Michelle explicar porque que ela como mandante não como executora teve uma pena maior que a dele então os dois responderam pelo crime de homicídio qualificado ela teve a pena maior segundo até a promotora de justiça comentou pelo fato de ser companheira de ser cônjuge do da vítima então nesse caso a pena aumenta veja que não apenas não apenas é levada isso em consideração como agravante tá o fato de ser cônjuge e companheira mas toda a questão do fato a motivação toda essa questão do comportamento que ela tinha circunstâncias judiciais aumentaram fizeram na dosimentria aumentar a pena dela e no caso do Clayton porque foi menor porque ele confessou então isso é uma atenuante ainda que não essa confissão tenha se dado só durante inquérito policial ela é válida para reduzir a pena para atenuar a pena então todas essas questões foram levadas em consideração e aí é uma pena né doutora Alessandra porque eu achei né ficou uma lacuna no que diz respeito né ao júri do Noel filho né porque não tem como um caso não estar atrelado ao outro né então eu digo ela conseguiu a Tatiane conseguiu não não ser colocada né na cena do crime não tiveram indícios neste outro inquérito policial que apurou a morte do Noel ela sequer foi denunciada então não haviam indícios de autoria de participação dela mas aí que eu te pergunto acabou e se chegar algum momento eles conseguirem né mais informação esse processo poderia ser reaberto né o do Noel filho porque assim pra mim é muito claro esse menino esse rapaz não é um menino é um rapaz ele morreu porque estava chegando muito perto das informações da morte do pai que ligariam inclusive a própria Tatiane então quem teria interesse na morte dele ambos né só que uma coisa é a gente saber que tem alguma coisa ali outra coisa é você provar com robustez suficiente pra denunciar exato né se em algum momento surgirem novas provas se em algum momento alguém conseguir trazer um fato novo por via judicial pode pedir sim uma nova perícia uma perícia complementar ao que já foi feito ou uma nova perícia diante de uma nova prova isso pode ser reaberto não pode doutora você vê que sequer porque pra denunciar eu preciso prova da materialidade que nós temos a morte do Noel Júnior e indícios de autoria então ela sequer foi colocada na investigação ali como sequer haviam indícios da sua participação por menor que fosse no crime então é interessante porque pela lógica não nos leva a esse resultado e aí minhas queridas amigas eu vou pedir aqui a Artium pra gente agora já fazer o nosso fechamento pra gente fazer um bom apanhado aqui desse caso que é muito triste né que a gente vai falar aqui como tudo aconteceu né o ex-policial militar Noel Marques da Silva foi morto a tiros quando chegava a residência de seu irmão em agosto de 2020 aí em março de 2021 sete meses após a morte do pai o Noel Marques da Silva Júnior foi assassinado também a tiros na frente de sua residência sua esposa testemunhou o crime olha que tristeza né aí entre oito a doze meses após o crime contra Noel Marques da Silva Tatiane Borralho e Cleiton Cosme foram presos Tatiane era esposa de Noel e foi considerada a mandante do crime Cleiton foi considerado o executor da morte Cleiton Cosme e Paulo César de Oliveira que é foragido foram condenados pelo crime contra Noel Marques Júnior Tatiane não teve qualquer participação comprovada nesse crime conforme nós acabamos de falar Cleiton foi condenado a vinte e dois anos e sete meses e Paulo César a vinte e sete anos e nove meses de prisão lembrando que o segundo está foragido Tatiane foi condenada a vinte e dois anos de reclusão e Cleiton a dezoito anos pelo crime contra Noel Marques o Noel que é o pai né é isso que aconteceu e só pra gente fechar aqui tem um um dado que é interessante que também é do advogado de defesa que ele afirma que a Tatiane foi condenada pela sua personalidade que ele diz que ela tem uma personalidade um tanto quanto agressiva ela fala aquilo que lhe vem a cabeça mas as informações que a gente tem inclusive que no final do julgamento depois que ela foi apenada ela manda um beijo dos familiares da vítima da vítima ela vai ser presa ela recebe fazendo festa os policiais oi meus queridos oi meus amores é de um desrespeito ímpar é horrível isso que essa mulher fez mas por que que eu estou trazendo isso pra vocês porque são duas pessoas que estudam a mente humana né na verdade esse comportamento da Tatiane ele foi verificado desde o momento ali do fato o delegado de polícia estranhou o comportamento dela ali como uma viúva sequer quer saber quantos disparos foram desferidos contra o seu marido o seu companheiro então começou ali o comportamento dela nas redes sociais uma frieza uma frieza a promotora de justiça disse que durante o interrogatório ali em plenário foi um show a parte então você via muito essa questão voltada pra ela né essa necessidade pra ela então ela levantou assim que ela recebeu ouviu a condenação a sentença condenatória ela levantou sorriu pra plateia e mandou um beijo isso é um ela agradeceu inclusive e mandou um beijo é um desrespeito as pessoas comuns podem até achar ah é louca mas pelo que a promotora relata da fala dela uma pessoa que está acendida com a realidade não vai ter a oratória que ela tinha ela falava muito bem ela argumentava muito bem ela não estava descolada da realidade isso é um jeito de ser não é uma patologia indica que ela é assim não que ela está sofrendo de alguma psicopatologia algum delírio esquizoparanódeo não ela é assim é um jeito de ser no mundo no julgamento não foi diferente e olha minhas amigas eu já vi vários casos emblemáticos júris assim bastante importantes e midiáticos mas a pessoa que é condenada a mandar beijo pra família porque assim tem uns que saem revoltados outros se calam outros ficam em estado aquela coisa meio gélida mas é um deboche é uma falta de respeito uma pessoa se fosse inocente condenada por um homicídio que não teve nenhuma relação ali que não queria que acontecesse agiria dessa forma não ela estaria revoltada ela estaria em prantos ela estaria angustiada você está esse deboche é muito ruim depois encontrar ela eu imagino o quão complexo não é o trabalho do advogado de defesa inclusive pra segurar a própria cliente pra não fazer esse tipo de coisa porque como o marketing inclusive o pessoal dela pega muito mal pega mal gente duas pessoas morreram assim dois homens ali morreram um ali sabe jovem sabe sua criança exatamente na frente da família da esposa tudo isso é muito triste é muito triste é devastador a pessoa no seu deboche manda beijo nenhuma empatia e a vítima ela tinha uma filha com a vítima então ela sequer sentiu a dor de mãe exatamente quer dizer nem se preocupou porque vale deixar aqui muito claro que essa menina perdeu o pai e a mãe porque a mãe está presa porque pelo nosso conhecimento ela vai continuar presa eu acho que o juiz vai deixar ela respondendo presa e eu imagino que essa garota ela vai ter problemas inclusive para se adaptar ali na família do pai que também está em luto como que fica como que fica a cabeça dessa criança que perde o pai e a mãe de uma forma trágica de uma vez só tendo que se enquadrar ali na família daquele pai que foi destruída graças a própria mãe será que aqueles parentes vão ter estrutura para não descontar isso na menina em nenhum momento não é de um egoísmo ainda que de forma inconsciente como que vai ser isso essa garota ela precisa de ajuda essa família precisa de ajuda e eu acho que o Estado peca nisso o Estado peca no auxílio às famílias no auxílio às vítimas aonde é que está esse auxílio esse auxílio psicológico esse apoio esse auxílio financeiro você sabe que eu vou contar uma coisa para vocês a doutora Michelle vai gostar bastante está em tramitação na Câmara dos Deputados o Estatuto da Vítima a gente espera que isso vá para frente porque acho que esse estatuto vai ajudar muito inclusive a todas essas pessoas a entenderem todo o processo de investigação ou a questão jurídica enfim o próprio júri a esse suporte psicológico inclusive financeiro porque a gente encontra aqui muito suporte para o criminoso e que está certo porque ele está ali embaixo do guarda-chuva do Estado o Estado então se ele está ali foi apreendido o Estado é responsável por ele mas e a vítima o que a gente está fazendo pelas vítimas? a gente está falando de uma família destroçada destroçada a vida dessa garota foi destroçada de uma hora para outra como que ela está? ela tem 11, 12 anos? é uma coisa horrível gente é uma é o que você falou é uma mãe sem empatia porque sabe eu não gosto mas assim do seu pai e você não gosta da sua filha? entende? é um olhar muito para si é muito ganancioso é o dinheiro sabe essas pessoas elas são muito apegadas ao dinheiro gente isso é uma coisa muito triste e parece que quanto mais você é apegada ao dinheiro mais o dinheiro foge de você não parece? parece que ele está correndo de você eu não sei como isso funciona mas funciona não é impressionante sabe gente vamos trabalhar as coisas boas vêm de fato na vida de todo mundo tem alguns caminhos que serão mais difíceis mesmo mas a gente tem que entender isso agora é tanta ganância sabe é dinheiro é tudo isso é muito ruim nada era a pensão de um ex-policial militar e um valor de 300 mil reais eu queria saber de onde ela tirou que até dezembro ela e o amante não precisariam mais trabalhar por conta de 300 mil isso não faz nem sentido eu queria saber de onde ela tirou essa conta é porque até porque assim se não sabe aplicar gasta assim dois minutos 300 mil é difícil para a gente ganhar mas para gastar é dois minutos é rapidinho exatamente bom minhas queridas eu quero agradecer vocês muito obrigada pela análise desse caso novamente pela generosidade de vocês em estar conosco aqui nos explicarem tanto vai ficar aqui as redes sociais da doutora Alessandra não deixem de fazer os cursos que ela oferece são muito muito bons em breve eu sei que também teremos novos cursos porque teremos aqui muito em breve uma psicóloga forense mas ela está muito bem encaminhada além de uma grande perita uma grande conhecedora uma grande estudiosa e é importante isso essas pessoas que estão tão empenhadas em estudar porque a gente não deve parar de estudar nunca não dá senão a gente é atropelado vou deixar aqui também as redes sociais da doutora Michele o livro dela que eu sei que já saiu do forno na terceira edição não é isso? exatamente o livro da imputabilidade do psicopata que eu trago todo o entendimento ali da psicopatologia sobre quem é o psicopata o que é a psicopatia transtorno de personalidade antissocial e como ele é tratado no direito penal ele responde ele vai para o manicômio judiciário ele vai para a prisão eu trato nesse livro essas questões e o lançamento da terceira edição já está marcado para o dia 28 de setembro aqui na cidade de São Paulo estaremos todos lá vamos todo mundo do canal vai ter que estar lá prestigiando a doutora Michele eu também vou querer o meu autografado incrível não é? porque é um livro muito importante a doutora Michele faz um estudo muito sério e eu acho que é um estudo que precisa ser muito divulgado porque a gente tem aí um problema jurídico mesmo que é a questão do psicopata é complicado esse que pulou essa cancela desses crimes gravíssimos crimes contra a vida é muito complicado a questão da ressocialização dessas pessoas porque todos os psicólogos forenses psiquiatras forenses nos dizem essas pessoas vão incidir isso é uma certeza incidem? infelizmente mas a nossa constituição diz que ninguém ficará em prisão perpétua exatamente o que fazer com o psicopata o que fazer com o psicopata esse psicopata porque vamos lembrar que esse que comete esse tipo de crime gravíssimo contra a vida exatamente o que fazer com ele porque certamente ou o psicopata que seria o estuprador também o que fazer com esses criminosos violentos porque nem todo psicopata comete violência não é essa violência tem outro tipo de violência mas essa ainda essa é a violência contra a pessoa o crime contra a pessoa não está aprendendo tem vários espalhados a gente já ouviu vários estudiosos dizem que tem um número muito grande de presidentes de empresa que eles seriam psicopatas políticos exatamente podem devastar a vida das pessoas mas se não cometeram crimes a gente não tem o que fazer são estudos e nós acompanhamos esses estudos para ver o que isso vai dar e a gente sabe também que o estudo da psicopatia também é muito recente então a gente precisa de mais e mais anos para tentar entender essa mente que é tão complexa e tão complicada porque são pessoas que não tem empatia exatamente então elas vão fazer qualquer coisa e não estão nem aí minhas queridas muito obrigada vou agradecer aqui a todos vocês também fica o nosso e-mail as nossas redes sociais o e-mail vocês já conhecem que é oop.com.br se tiverem dúvidas e sugestões é só mandar e a nossa produção está aí de portas abertas muito obrigado a todos e até a próxima semana a próxima semana